Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, hoje são... Opa, 7 de outubro de 2021 na descrição, o link para esta matéria. Rapaz, não é que um nego resolveu botar a jiboia pra fora e urinar na viatura da polícia? Bom, e o Siqueira com certeza não deixou passar, tá aqui gente, tá aqui. Pode usar a matéria, tá na descrição tudo aí, ó. Ó, petista publica vídeo urinando na viatura da PM e Siqueira não perdoa a insanidade. Gente, isso é o PT. Não, vocês terem uma ideia, isso é PT. Pense nos valores morais que esse partido tem, né, e quem faz parte dele. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa seus likes, seus likes. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, é o nome da galera que nos ajuda. Toda segunda-feira live política às 20 horas e hoje, como todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente tem a nossa live com o presidente. É você aí, eu aqui e o presidente lá, tá. E o Gleiro, mas eu não posso assistir direto lá na live do presidente? Pode, gente, claro, mas por que é melhor assistir aqui, Gleiro? Porque aqui você comenta e eu leio. Lá ninguém lê teu comentário, aqui eu leio. Vambora? Bom, um vídeo em que um ex-candidato a vereador pelo PT, Felipe Borges, morador de Santa Luzia, no Maranhão. Ah, meu pai, Maranhão. Eu leio, o que é que o Estado tem de ruim? O Estado? Nada. O povo é maravilhoso. O ruim é a turma que tá mandando por lá, né? Dino, PC do besta. Não, agora PS besta agora, né? Enfim, saiu de um social pra outro social. Não mudou nada, mas tudo bem. Continuando aqui. Bom, aparece urinando em uma viatura da Polícia Militar, PM. Vem gerando repercussão na internet. Estou aqui na viatura dando aquela mijada. Ah, muito bom mijar na viatura da PM. Aí tem umas palavrinhas no C, palavrinha aqui também com uns xizinhos, trisquinhos, negocinho. Polícia Militar, bano de vagabundos, diz o petista. No vídeo, né? Enfim, é que tem uns asteriscos ali. Não deu pra dizer o que ele disse, não. Bom, continuando, o vídeo foi mostrado no programa Alerta Nacional pelo apresentador Siqueira Júnior na última segunda-feira. E aí, menino, Siqueira Júnior descascou a jibóia do rapaz. Ele disse que foi devido ao Aico. Que foi o Aico que fez ele fazer xixi na viatura da PM. Ah, meu bichinho, ele tá apertado. Ele tomou muita cerveja. Ai, meu Deus, quando é que eu vou? Ai, meu Deus do céu, vamos pra... Vai ser aqui mesmo. Ah, quando ele... Ah, meu Deus, a viatura da PM. Ah, vai catar coquinho, hein, rapaz. Ele foi para tirar onda, para desmoralizar. Isso é o projeto deles. Agora, graças a Deus, perdeu. Forança comentou o apresentador. Em uma nota emitida após a publicação do vídeo, o petista tentou justificar seu ato alegando estar sob a influência de Alck. Afirmou que vem sofrendo ameaças. Inclusive, teve a casa alvejada por tiros. Ha, ha. Siqueira não perdoou. É o velho esquema do mimimi. Isso é manha velha deste povo. Acuse do que você é. Agora, meu filho, Se sofrer um assalto, não chame a polícia, não. Ih, danou-se. Confira. Não, rapaz. Eu estava sob a influência... Gente, eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Mas quando eu era mais jovem, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu gostava de umas brejazinhas, umas coisinhas. E já fiquei bêbado. Já cheguei até a dormir dirigindo moto. Ah lá, daqui a pouco... Cai. Pois é. Cai. Bebê não dirija, tá? Não bebê não dirija. Faz, não, porque eu já caí dirigindo. Mas não é que estava bem devagarinho. A moto foi parando, 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 parou. Aí eu... Pá! Cai para o lado. É. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. O cara disse aí. Que urinou porque estava alcoolizado. Está doido, menino. Eu sabia o que estava fazendo. Sua saúde, lá em cima. Eu adoro o Siqueira, mano. Se você entendeu, não expliquei o que eu não. Absurdo Brasil! Um ex-creditado com a vereadora... Por isso que não me enganou. Viralizou nas redes sociais. Ele é sucesso. Não mostra agora. Não mostra. Segura, segura. Absurdo Brasil. Absurdo Brasil. O que é, Siqueira? Xixi. Em uma viatura da polícia militar. Ele com a mão na perigosa. Ele com aquela mágia cuspideira. Ele apontou para o carro da polícia viatura. O que é que é que é uma bichinha trouxa? Então, menino. Oi? A bichinha. Ei, ele é campeão de votos lá. Teve 152 votos. A mãe, o pai, o vizinho. O vizinho. Ei, esse bicho é doido. Esse é doido. Ele é a mão de chão. Ei, ei, esse é doido. Não sei. Esse. Qual a parte dele, Elise? Mas diga só para eu ver. Só para eu ver aqui. Pó! Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Brasil. Não vou dizer mais nada. Tem um D, E. Acabou. Tem um D, E. Tem um D. Tem um P. Fou sapato, gente. Franco Mortis, vai. 40 anos de elegância, educação, fineza. Não era para estar no Alerta Nacional. Era para estar no Fox News, né? É. Não é verdade? Não é verdade? Deixa eu dar uma puladinha aqui. Vamos cantar o parabéns? Eita! Ele disse que foi devido ao álcool, né? Foi o álcool que fez ele fazer xixi na viatura. O que eu não consegui gritar? Ô, irmão, doido, doido. Por que tu não faze pijar lá no diretório do PT? Boa pergunta. E o povo ia estar ali e tomar cachaça? Não, quero isso. Coisa doida. Certo. Coisa doido, você é ganhar o negócio, é pichar e pichar. Pois é. Pichar e pichar. Mostra ele aí. Solte o som. Na teatura da... Na teatura da... Na teatura da... Ah, muito bom. Na teatura da... Que... Que... A polícia militar... Banho de vagabundo... Na teatura da... Na teatura da... Ah, muito bom. Parabéns. Ei, esse bicho é doido. Ei, esse é doido. Parece que o álcool... Ué, banho de vagabundo... Consciente. Ei, com a polícia militar da cidade dele. O estado dele. Ei, e a polícia não vai... Não dá uma resposta, não é? Porque está na hora de um pedido de desculpas, não está? Olha, eu estou aqui, foi o momento, não é? Ei, mijou a viatura e tirou a onda. Porque uma coisa... Uma coisa você é apertado. E você, para não expor... As pessoas não... Você... Vai ser aqui mesmo, meu Deus. No pneu, na viatura, não sei o que for. Mas tirar a onda... Ele foi para tirar a onda. Ele foi para tirar a onda aqui. Desmoralizar. Mas esse povo, esse mesmo, não espera outra coisa, não. O negócio dele é desmoralizar. Polícia, estadão, família, acabar com a família. Isso é o projeto deles. Agora, graças a Deus, perde força. E... Mas quase que acabava com a tua família. Eu tenho certeza que tem um filho teu aí, que saiu da universidade, doido. Ó. Você deve ter uma filha aí, doida. Um parente, sei lá, mais algum. Que saiu... Sem saber o que é o mundo, contra tudo. Contra o pai, contra a mãe. Diz que dinheiro não quer mais. Porque é o apelido de camisa velha. Camiseta velha. É o apelido dele, da pessoa. É o apelido que ele ganha na universidade. Camiseta velha. Ei, descabelado. São assim. Esse é o projeto. Acabar com a família brasileira. Mas não deu certo. Graças a Deus. Algumas famílias destruíram. A gente vai recuperar. Não tenho a mínima dúvida. E esse aqui é o exemplo de vereador. Coloca ele de novo aí. Coloca ele falando. Daê. 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 Ah, muito bom. Ele já na teatro era assim. Que... A policial militar. Vai chorar na puta. Naquela... Lindo. Coloca aquela nota dele aí. Aquela nota, Elis. A nota que ele... Que não foi ele que escreveu, logicamente. Lógico que não foi ele que escreveu. Não, ali foi. Lógico que não foi ele. Eu acho que ele não sabe escrever. Mas vamos lá. A respeito do vídeo publicado em rede pessoal, publicado por outros perfis, seu devido respeito à imagem. Ai! Ele está reclamando porque não teve respeito à imagem dele. Tem que entender agora, senhor e senhora? Tá, não, 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 não. Estou faltando com respeito a ele agora. Oh, bicho. Assume que cometiu um erro movido por forte teor alcoólico ao insinuar que iria urinar em um patrimônio público. Ademais, as minhas opiniões pessoais sobre o tema não podem nem devem ser associados ao partido que integro... Oh, não, 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 não. Eu acho que não é uma relação a algum fato. Desde o corrido, eu venho recebendo diversas ameaças. Mentira. E ontem minha família foi vítima de um atentado. Mentira também. Mentira. Isso é mentira. Contigo na porta de casa. Isso é mentira. Mentira ou mentira? Eu não acredito em nada. Que seus justiceiros, olha... Ui! Que seus justiceiros apareceu. Mi, mi, mi. É o velho esquema. Olha, você joga pedra. Quando alguém chegar para agir, você... Eu não machuquei, a pedra saiu rasgando meu dedo. A pedra que eu joguei na cabeça dele rasgou meu dedo. Isso é velho. Isso é manha velha desse povo. Eles falam, acuse do que você é. Acuse do que você é a manha mais velha desse povo. Manha velha. Partiu pra cima, ele... Oh, meu Deus, é ódio. Ele tá com ódio de mim. É muito ódio. Meu Deus, que quanto ódio. Pai, tô me vendo aí. Estou protestando, viu? Tô me vendo aí. Vamos lá. É a... Tó, 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 vingança. Reitero que cometi um erro, mas não ameacei, não incitei ou planejei morte de qualquer pessoa ou policial. Oh, meu Deus. Essas ações que provocam a indignação das famílias, vítimas do punitivismo seletivo, que fora do escopo do devido processo legal, escolhe a quem, como e quando se deve punir. Por fim, reconheço a instituição PM como instrumento importante para garantir a segurança da população e a justiça como o melhor caminho para dirimir eventuais erros de conduta. Olha só, viu que bonita no final ficou? Oh, rapaz. Vai na delegacia agora. Quando você tiver com a dor de barriga. Agora chegou a andar de delegacia. Uma diarreia. Eu tô sem que você tem uma diarreia. Uma palma burchada azeda. Um cachorro quente azeda. Tá vendo que tu mata azeda. Final do show. Ele responde, empurre nele. Eu quero que ele tenha uma caga dele e curra pra porta da delegacia. Aí, olha. Ei, agora meu filho sofreu um assalto. Não chama a polícia, não. Viu? Deu uma mijada no assaltante. Ah, é! E aí, assim, assim. E aí, do carreiro. Esse sequer é fogo, mano. Vamos lá, coisa boa. Ô, gente, tá aí, ó. Pra você... Agora, vamos lá, gente. Só pra encerrar aqui, pra vocês verem duas coisas aqui que eu acho que é interessante. Primeiro, essa nota. Se vocês observam o naipe do cara falando, você percebe que o cara não tem essa mentalidade. O jeito dele mostra, o jeito que ele se expressa. Eu não sou... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um termo que se usa pra pessoas que conseguem ler outras. Entender o comportamento, né? Das pessoas pelo gesto, pela forma de falar. Enfim, eu não sou isso agora, mas enfim. Faz parte da ciência. Eu não sou... Eu não sou... Mas você observa claramente que, pelo jeito, o linguajar dele ali, quando ele tá falando da... Que ele tá agarrado com a bicha lá, né? Com o negócio. Você vê que o linguajar dele é um linguajar, assim... De menino que não foi pra escola. E aí você vê a nota muito bem elaborada, muito bem bonita. Você percebe, você já vê um distanciamento. Então você vê que ali, é como o Siqueira falou, nada a ver com o cara. Ali foi a nota de alguém que falou, cara, fez merda, vamos passar o pano e pronto. E a própria nota acaba transformando um vitimismo e depois na fala, né? Enfim. Agora, a desculpa, gente, que ele fala é que ele tava movido pelo álcool. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte. Ele foi lá e postou o vídeo. Na hora que ele postou o vídeo, ele ainda estava alcoolizado? Outra pergunta que eu faço. Ele retirou o vídeo das redes sociais? E quando foi que ele tirou? Quando ele ficou sóbrio ou quando começou a giripoca piar? Que é aqui que você tem que avaliar, filho. E primeiro, você vê que o cara nem tá tão alcoolizado assim. Nem arrastando... Eu tô aqui, gente, é fita, filha, tu. Eu vou pegar aqui a margem, segura aí. Ai, meu Deus do céu. Não. O cara tá falando bem. Não parece nem que tomou cinco cervejas. Ah, faz-me rir, né? Isso ali, gente, é o que é o PT. Quando eu falo pra vocês que o PT veio pra destruir, desvirtuar tudo aquilo que é bom e honesto, tá ali. Depois vamos criticar a PM. Agora pergunta. Se um bandido pegar um infeliz desse na rua, como é que vai ser agora? A PM vai lá socorrer porque é o trabalho dela. É claro. Gente, na descrição do vídeo, Chave Pix, Conta Bancária. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho. Seja um apoiador, seja um colaborador. Agradecemos o carinho de todos vocês aqui que têm nos ajudado. Se você ainda não é um colaborador, seja, ajude. Abrace aí essa causa ajudando o nosso canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Fui.